Os eventos do GRI tem sido muito ricos em discussão e tem acontecido prioritariamente no sudeste do país. É fundamental que nós possamos expandir essas discussões para todo o Brasil. E o Nordeste tem tido um crescimento muito grande na área de investimento em infraestruturas, notadamente em concessões e PPPs. Então é muito válido fazermos mais uma edição de um GRI no Nordeste, isso que já tivemos aqui em 2019.